O que é isso? Portanto, a Brenda e a Ana estavam ali já a olhar um pouquinho para o relógio, porque na realidade elas vão ter treino amanhã. Vizela e Estrela levaram isto até ao limite. Limite, limite não foi porque naturalmente não foram a penaltis. Mas agora é tempo então de começarmos já pela conversa. E claro, olhar a projetar o duelo deste domingo entre Benfica e Sporting no Seixal às duas e meia da tarde. Vamos começar por quem vai jogar em casa, no caso a Ana Seissa. Ana, bem-vinda. A este futebol total. Expectativas para esta recepção ao Sporting? Acho que a expectativa para nós é sempre, claro, os três pontos. Mas sabemos que vai ser um jogo complicado. Um derby é sempre um derby. E o Sporting tem um bocadinha a responsabilidade de ter que pontuar. Mas o campeonato não se decide já no domingo. Ainda temos uma longa caminhada pela frente. Mas claro que vamos jogar para ganhar os três pontos. A Brenda dizia-me há pouco em off que quando esteve no futebol total já há uns tempos as cadeiras eram outras, não era? Menos confortáveis. Está melhor agora, Brenda? Está melhor. Está mais fofinha. Está mais fofinha. É verdade. O que é que você pode ganhar o jogo é este ou qualquer outro porque a liga é muito longa e não é só um jogo. Oh, Brenda, a Brenda já soma vários jogos com o Benfica desde que está a jogar na Liga BPI no futebol português. O que é que significa jogar estes jogos? Al final é um derby. É certo que enquanto há emoções, pois, podes tener um bocadinho mais, não? Mas, como digo, é mesmo um jogo. E é um jogo muito competitivo. Dois equipas que se enfrentam desde faz tempo e pronto, sempre é um ou outro, não? E acho que o que determina, sinceramente, quando as duas equipas tão grandes se enfrentam é não cometer erros, é estar concentrado todo o jogo, não? Acho que é o que mais determina estes jogos porque, ao final, qualidade e jogo temos os dois. Ana, as histórias dos outros jogos são trazidas para o jogo seguinte ou ficam lá atrás? Ou seja, o Sporting, depois, por exemplo, da derrota na supertaça derrota, no caso foi nos penaltis, trará essas memórias e essa vontade de fazer diferente? Vocês trazem, se calhar, a confiança de já terem vencido esse último duelo esta temporada? Ou as histórias ficam todas lá atrás e o jogo tem mesmo uma história completamente diferente? É sim, eu acho que cada jogo é um jogo e, como a Brenda disse, é um jogo, são 90 minutos, as duas equipas têm bastante qualidade. Mas, claro, nós vimos de uma sequência que, quer de Champions, quer de Campeonato, que temos vindo a ganhar e acho que isso, não só por derbys, mas acho que isso dá uma motivação extra ao grupo e dá uma tranquilidade maior. Mas lá está, um derby é sempre um derby, as duas equipas têm muito potencial e temos a responsabilidade de, pelo menos, dar um bom espetáculo ao futebol. Oana, que jogadora é que é a Brenda? A Brenda é aquela jogadora rápida, imprevisível, que remata muito bem de fora de área e acho que tem a imprevisibilidade e, para uma defesa, acho que é um bocadinho difícil de apanhar ali fora de área. Oana, defesa, já estudou bem o que é que faz a Brenda, o que é que ela faz melhor? Porquê lá vos vai mais a Brenda? A Brenda, em questão não, mas já analisámos a equipa que é o Sporting, mas, acima de tudo, focar muito mais nos nossos processos e no nosso jogo, porque a Benfica é uma equipa que gosta de ter bola e gosta de assumir o jogo, então focar um bocadinho nos nossos processos, mas, claro que sim, olhar também para o adversário e dar todo o mérito a elas também e ter essa precaução. Bom, Brenda, dar trabalho às defesas, não é? E a Brenda risco a calar. E de vez em quando marcar uns golitos, não é? Sim, pode ser, sim. Assina, assina por baixo. Mas, Brenda, acredito que naturalmente estudem o Benfica como um todo, como o seu coletivo, há sempre jogadoras, e normalmente associadas a gol, e no caso, até diríamos, talvez a Kika, que acabam por se destacar. Como é que vocês preparam esta equipa do Benfica? Pronto, como ela diz, nós nos focamos só no jogador, porque, ao final, é uma equipa, então, nos focamos enquanto fazemos todos os outros, tipo, miramos a equipa, miramos os seus pontos fortes, e também são pontos mais fracos, onde podemos atacar, onde podemos não sofrer no seu ataque, não? E acho que é mesmo isso, elas gostam de ter bola, mas nós também. Então, somos equipos, nesse sentido, agora, muito parecidos, mas é certo que, talvez, antes elas tinham mais verticalidade, coisa que nós este ano também conseguimos, com os reforços, e isso é algo muito importante que nos faltava, e acho que isso também faz que nós sejamos muito mais fortes este ano, em quanto ao ano anterior, talvez. E que central é a Ana Seissa? A Ana Seissa é uma central, pronto, é jovem, tem muita projeção ainda, e ela é muito boa, então, acho que é uma jogadora contundente, é uma jogadora que sabe também ler muito bem o jogo, então, é uma jogadora difícil, é certo, porque, ao final, todas as jogadoras que estamos em estas equipas, pois estamos aqui, é por algum motivo, não? E, sobretudo, fico com que é muito nova, e, ao ser nova, ainda tem muita projeção e muitas coisas que aprender, e, de certeza, é a vez que é uma pessoa que está implicada, não? E acho que isso é bom para o Benfica. Muito bem, elas falam bem, rápido e de forma incisiva, portanto, isto transposto para o jogo, estou a imaginar aqui um excelente jogo de futebol, para ver no Canal 11, a partir das duas e meia deste domingo. Meus senhores, abrimos a conversa, vou dar a palavra já a Luís Martins, para ele não perder o fogo do jogo, e já que ficou ali à vossa espera à entrada, pelo menos, então, Luís, podes começar. Sim, posso começar, bem-vindas as duas, naturalmente, posso começar pela Ana que joga em casa, e a minha pergunta tem um bocadinho a ver com o fator casa, que é, vão jogar no Seixal, que é a vossa casa, mas um jogo desta dimensão, já estamos habituados a vê-lo no Estado da Luz, o último foi no Estado Municipal de Aveiro também, e que peso é que tem para vocês durante a semana, se pensaram, ah, isto era bom, era no Estado da Luz, se pensam nisso, se falam disso, ou se para vocês é igual, não veem que haja vantagem jogar ou no Seixal ou no Estado da Luz? É assim, claro que jogar na Luz dá sempre aquele, não diria uma motivação extra, mas é sempre especial, e tanto que já na época passada conseguimos bater recordes de assistência nos derbys, acho que isso já é um bom sinal, mas jogar em casa também é no Benfica Campos, e acho que isso também é visível nos Jogos de Champions, em que temos uma esbancada composta, e que nos sentimos em casa, porque é um ambiente perto, acho que sentimos muito bem os nossos adeptos, e acho que, sem dúvida alguma, que mesmo não sendo no Estado da Luz, que vamos sentir um bocadinho o fator casa e vamos ter os nossos adeptos do nosso lado, o que vai ser muito bom. E a Brenda, perguntar, fala-se muito da hegemonia do Sporting, do Benfica, do domínio que o Benfica tem tido, mas nos últimos dois jogos, o Benfica ganhou o último nos penaltis, ou seja, no jogo foi igualado, e no último jogo decidido do campeonato foi o Sporting que ganhou no Estádio da Luz. O vosso problema tem sido os outros jogos, e não os jogos com o Benfica, para a decisão do campeonato? Problema não diria problema, mas sim que é certo que, pronto, nos deixamos pontos em um campo que realmente é muito difícil, ou seja, não acho que seja um campo fácil, nem uma equipa fácil, mas é certo que não é isso que já está passado, o passado não focamos nisso, senão si que nos focamos ou miramos atrás para corrigir esses erros, e acho que a equipa melhorou muito, a equipa leva agora set jornadas sem perder, e quatro sem encaixar o golo, e isso é algo muito importante para nós, e que dá também uma confianza na equipa. E em quanto ao que falaste com o Saísa dos adeptos, acho que não só é bom para a Benfica, mas acho que que venha muitos adeptos é muito bom para o futebol feminino, porque isso quer dizer que se está a ver, e que se está a apoiar, e ao final é um logro para todas nós. E em quanto a... A última vez deu sorte na Luz. Pois, de certeza que tinham tudo preparado, mas não aconteceu. Mas pronto, como digo, que venham os adeptos a apoiar a elas, a apoiar-nos a nós, é um bocado indiferente, é mais importante ficar com que a gente está a apoiar o futebol feminino. A verdade é que há aqui um aspecto interessante, que é, além da rivalidade, ou para lá de serem adversárias, há quase que uma luta comum, não é? Que tem que ver com o futebol feminino. Isso é interessante de perceber. Portanto, além daquilo que é o jogo jogado, e daquilo que ambas querem conquistar para si, há um objetivo que é comum nas duas, no que tem que ver com a modalidade. Mr. Tony, perguntinhas. Olá, boa noite. É um prazer revê-la. Obrigada. A Ana, penso que é a primeira vez que revê-la aqui no programa. Sim, sim, sim. Uma questão, e penso que acaba por ser para as duas, que é o seguinte, esta semana foi uma semana limpa para o Sporting, e é uma semana em que, portanto, mais tempo em termos de preparação do jogo, e ocupada com a... A Liga dos Campeões. O Rosengard, portanto, é uma semana onde tem três jogos no espaço numa semana, certo? Portanto, se isso acaba por ter, em termos de preparação para o jogo, se, para um lado e para o outro, penso que vocês acabaram por jogar na quarta, recuperaram na quinta, um pouco de tempo de preparação, hoje, alguns... Alguma carga. e a VAR sobre o jogo, o que é que acham que, portanto, que isso interfere em termos de preparação para o jogo? En quanto a nós, nós como Sporting não interfere nada nisso, porque, no final, achamos que a equipa técnica de Benfica sabe gestionar isso, e não temos que focarnos em si jogam mais ou menos, e, obviamente, que jogam mais também é bom, quer dizer que tem mais competições, e, obviamente, é muito bom, estão em Champions. Ainda assim, acho que elas também conhecem muito bem a Sporting, e nós não nos focamos em si tem mais tempo ou não, o tempo é o nosso, e o que podemos fazer com o nosso tempo é o que fazemos, o que fazemos nos demais não depende. Claro, quer dizer, portanto, penso que, do vosso lado, há que, não é uma semana limba, mas é uma semana quando o desgaste, do ponto de vista físico, mas há, depois, também, do ponto de vista anímico, que vem dos resultados, portanto, e, já agora, queria fazer outra questão que tem a ver com o campeonato. O campeonato subiu, na minha, não estou muito, muito, muito prontente, mas há equipas que estão mais fortes, Sente-se Benfica, Sporting, Braga, Famalicão, Famalicão? Paladar, Samaricão. Paladar. Paladar, ítimo. Damaiense. Mas, não, mas, eu queria, era, para que a diferença, para que ela se encurtasse, portanto, há equipas, o que é que acham? Acham que, para tornar o campeonato mais competitivo e não ficar confinado ali a três equipas que poderão discutir, e o Benfica tem acentuado a sua hegemonia, há que, digamos, por parte dos clubes, há que... Investimento. Um investimento maior, para que esse equilíbrio seja maior. Mas, por exemplo, Ana, nota-se, para quem joga há alguns anos nesta Liga, que essa diferença se vai esbatendo, ou seja, que é mais difícil hoje, e quando se fala desta hegemonia de que falava o Mr. Tony, por exemplo, que hoje é mais difícil, ou é mais complicado usar esta palavra, mesmo para vocês, ou não? Sim, eu acho que sim, acho que, por exemplo, pegando o caso do Benfica, o Benfica é uma equipa que tem cinco anos de projeto, e que, se calhar, nos primeiros anos que dava 10-0, 12, dava já algumas vitórias expressivas, e agora acho que, se ganhar por quatro, por cinco, já é um bocadinho difícil marcar tantos golos a uma equipa, e acho que há baita muito do investimento, claro que o Sporting, o Benfica e o Braga, são equipas que já têm, até pelo futebol masculino, acabam por ter um investimento diferente, e acho que passa um bocadinho por aí, acaba por ter mais estrutura também, acaba por ter mais condições, acho que passa muito por aí do sucesso, do maior sucesso destas equipas, mas acho que sim, acho que as outras equipas do campeonato estão a começar a investir mais, estão a apostar mais nas jogadoras portuguesas, também estão a ir buscar jogadoras estrangeiras que possam dar qualidade da equipa e aos seus projetos, e nota-se, nota-se que nos últimos dois, três anos que têm investido e que o processo é continuar a investir e continuar a buscar jogadoras com mais qualidade, para que acabe por ser um bocadinho mais renhido a luta pelo campeonato. Brenda, para quem veio do campeonato espanhol, já há umas épocas, já está muito habituada a estar cá, não já? Todo estou, sim, parece que sou eu. Já está em casa? Sim. Mas pegando ainda também daquilo que trazia como conhecimento do campeonato espanhol que começou um bocadinho tarde, o processo de crescer em comparación com a España, mas acho que se está a tentar por ao mesmo nível ou, ao menos, o está a tentar conseguir. É certo que para mim é muito importante que todas as equipas que ten equipa masculina em primeira deviam ter também feminino, acho que é algo que precisamos e acho que é uma coisa muito importante que fez em España, não? Não havia Real Madrid, agora, tipo equipas que son importantes, por exemplo, o Porto não tem, acho que devia ter, é certo que por as notícias que eu tenho até 2025 deviam ter equipa em primeira divisão, mas pronto, são coisas que já devem de acontecer para também começar a crescer mais a liga e que seja mais competitiva. Oh, Brenda, já que se sente em casa em Portugal, quando a seleção portuguesa joga, torce um bocadinho pela seleção portuguesa ou nem por isso? Por acaso, eu gosto. Sim, por acaso, estive a sofrir agora no verão divertido. Foi? No Mundial? Deve atento? Agora está que a Vizantónia a dizer, o selecionador português agora está a espanhol e tudo. Claro. Sim, sim. Não, mas, por acaso, sim, estou a sentir gosto muito, estava a apoiar muito por elas porque acho que fizeram muito bom Mundial. Ou seja, acho que a gente não estava esperando que Portugal desse tipo, essa representação e acho que elas fizeram um Mundial muito bom e isso não é bom só para elas, sino também é bom para o futebol português. Claro que sim. Há essa repercussão. Ali aquele sentimento de Ana Capeta, não foi? É verdade. E esse pau eu cantava bom. Então, a Ana é que não lhe deve sair da cabeça. Muito bem. Pedro Boussas. Olha, eu tenho a mesma pergunta para ambas, mas não é para responder com o politicamente correto. Está bem. Que jogadora, se vocês pudessem escolher uma jogadora da equipa adversária para falhar o derby porque naquele dia, só naquele dia, mas está lesionada, quem é que vocês pediam? É assim, nem era ser estar lesionado, era qualquer coisida. Ou a opção do treinador. A opção do treinador. Mas não podem dizer que são todas, porque isso é o que toda a gente diz. Nós agora queremos ouvir uma resposta concreta. O desafio aqui é não haver o politicamente correto. Exatamente. Seis-a. Estou a ver. Vão ter que ir as duas, não se preocupe. Politicamente correto. Não, acho que se fosse eu, talvez tirasse a Cláudia Neto. Uma jogadora que já tem a experiência que tem, mas uma jogadora já muito experiente, que tem a qualidade que tem, que também é muita. E acho que o jogo de Sporting passa um bocadinho por ela, quer na distribuição, quer em passos mais verticais, como tu já falaste há bocado. Por isso sim, acho que se tivesse que escolher, tirava a Cláudia. Mas lá está, um derby é bonito pelo que as jogadoras conseguem trazer ao jogo. E acho que quanto mais qualidade nós tivermos, melhor vai ser o espetáculo. E acho que muito também pelo futebol feminino. Acho que é isso que nós queremos. É mais do que ganhar o derby. A Brenda acho que queremos dar um bom espetáculo e acho que para isso precisamos das melhores lá dentro. A Ana deixou-te a parte politicamente correta para o final. Lembrou-me mesmo? Dê uma resposta. Dê uma resposta, que é o que importa. Eu vou ser mais concisa e vou dizer, tipo, por o estado de forma que está, por a qualidade que tem, por o que sabemos que significa também no Benfica, diria Kika. Sim, sim. a Kika em casa a esta hora se ela estiver a ver. Brenda, Brenda. Não, mas olha, que não fosse nunca por deixar nenhuma coisa assim. Não, não, foi o que eu disse, claro. Essa não era a ideia, não. Era só qualquer coisa. Ela até saiu tocada na quarta-feira. Pode saber. Está a fazer gelo. É assim? Estava só a ver se eu não sei se eu dizia alguma coisa. Não faço nada. Muito bem. Carlos. Boa noite a todos, em particular às nossas convidadas. Boa noite. Começava pela Ana, que é visitada, no fim de semana. Até que ponto é que o ritmo tem encontrado na Champions? Para vocês serve de contraste relativamente à competição nacional? Se ainda há uma grande diferença em termos de ritmo. em termos de ritmo de jogo, acho que há um bocadinho, mas acho que é mais por o nível de concentração. Acho que os jogos de Champions requerem um bocadinho mais, um bocadinho mais não, acho que requerem concentração durante os 90 minutos. daí também conseguirmos ter uma performance se calhar um bocadinho mais, mais concisa, mais, não sei, acho que conseguimos acertar melhor porque também estamos mais concentradas. Há menos espaço para o erro, não é? Sim, acho que temos pouca margem de erro, tanto que acho que o jogo do Barcelona é reflexo disso. Acho que temos, durante os 90 minutos, temos coisas muito boas, temos toques de bola que se calhar um Barcelona não está habituado, mas depois, em detalhes e nas coisas mais, que se calhar no campeonato português não sofremos golos, aqui acabamos por levar 5 e é um resultado já com alguma diferença. Acho que é mais por aí, acho que a questão dos detalhes no campeonato português conseguem passar um bocadinho despercebidas e que conseguimos controlar ou por velocidade ou por ações individuais a níveis de Champions é um bocadinho mais difícil de controlar. Oana, e já agora, se o Carlos me permite e pegando no que estavas a dizer, mas, por outro lado, há alguma vantagem para vocês por jogarem esse patamar também no regresso à competição interna? Claro que sim, claro que sim. Acho que, como a Brenda disse há bocado, nós temos as duas partes da moeda. Temos um bocadinho mais de cansaço físico, mais de cansaço psicológico, mas também fazemos o que estamos e estamos a competir de dois em dois dias. Estamos a jogar, que é para isso que nós treinamos e é para isso que nós andamos nesta vida. E sim, acho que depois de voltar de uma competição em que temos tanto ritmo competitivo, chegamos aqui e também queremos pôr esse ritmo competitivo e se calhar as equipas têm que também dar um bocadinho mais para equilibrar um bocadinho a balança. Mas claro, tem os dois lados. Tem o cansaço, mas depois também tem... Mas jogar e estar menos dois dias é muito fixe, que assim não treinas. É jogo, jogo, jogo. Jogar, comprar, jogar, comprar. Não gosta de treinar? Brenda? Gosto, gosto. Por acaso eu gosto. Há jogadores que dizem e jogadoras que dizem abertamente que não gostam muito da parte do treino, não é? Não, mas eu gosto de verdade. Se não, tu diria, não, não gosto. Sou muito sincera. Mas gosto. Gosto, gosto. Tenho uma pergunta mais sobre a parte do jogo. Eu sinto que isso está próximo de acontecer, que já estão as condições reunidas para o Sporting. Para voltar a ganhar? Sim. Sim, acho que sim. Acho que é mesmo isso por que este ano se fez a equipa que se fez, não? Se for para competir todo o que tengamos por competir outra vez, que não haia ou que não parezca que haia tanta distância, não? Como o ano passado se podia falar, acho que este ano não há e pudimos comprobar na supertasa. Foi um jogo de tú a tú. Foi um jogo muito intenso e que acho que foi fix, por dizerlo de alguma maneira, ver desde fora, não? E que os adeptos veron que o futebol femenino e tanto Benfica como o Sporting estaban a apostar de verdade e estaban a crescer. Então, sim, obviamente, equipa que se está a fazer este ano ou que há muita competitividade, não? E isso é muito importante para dar o melhor de si a cada uma. E acho que isso tem de ser assim em todos os equipas grandes que querem competir e ganhar coisas. Eu estive a ver hoje uma reportagem, estive a ver a fazer o meu trabalho de casa, não é? A fazer o meu treino, que é esse, no caso. Muito. Seguro. Mas também gosto mais de estar no programa, por isso também é praticamente igual. Mas era uma reportagem e até da Mariana Oliveira com a Brenda em que a Brenda dizia que, e já foi há uns tempos, dizia que dizia muitas vezes fixe e muitas vezes bué. Já percebi que continua isso? O bué já não tanto. Ok. O fixe é mais. O fixe é mais. Porque o fixe gostou, de verdade. O bué era algo que havia adquirido e que não conseguia não dizer, sabe? Era diferente. E mira que eu ia em entrevistas e me estava a dizer a Mariana, me dizia a comunicação, me dizia tenta não dizer bué, que não fica bem. E eu dizia bué e seguidamente a bué desculpa. Desculpa, não. Foi sem querer. Então, o fixe fica sempre bem. O fixe é legal. E há mais alguma que tenha conseguido um espaço especial na... Digo muito também pois, não sei porquê agora. Eu agora fiz a pergunta e pensei, espero que não saiam mais nele. Alguna que é outra também, mas é... Sim, sim. É mas no treino. Quem nunca? Quem nunca. É... Pedro, agora diz, então, antes de passarmos a linha defensiva com duas ou três centrais, o que é que preferes e que diferenças é que notas? É sim, neste momento estou mais habituada a jogar a linha de três porque acaba por ser um bocadinho mais o sistema que temos usado. Agora lá está, eu cresci num tradicional 4-4-2 ou 4-3-3, ou seja, estou habituada a jogar nos dois sistemas. Por isso, acho que sim. Há algum que seja mais fácil ou mais difícil para a central? É sim, acho que a linha de três acaba por ser um bocadinho mais segura entre as coisas porque somos três e temos alas que de um lado ou do outro conseguem encaixar formando uma linha de quatro normal, mas na construção acho que facilita mais o processo de sair a jogar já que uma linha de três. Pá, Brenda, eu estive a ver o jogo da supertaça. Não sei a difícil, é? Foste médio centro nesse jogo. O que eu senti é que em função até das tuas características que estás a jogar um bocadinho longe da baliza e que não é tão aproveitado, por exemplo, a tua capacidade de remate e que estava que me dissesses qual é a posição que te sentes mais confortável a jogar ou que sentes desse papel de jogar como uma média jogando só duas? que me falassem um bocadinho sobre isso. Pronto, quando começamos a época trocamos um bocadinho no sistema e era mais um... sim, fazia mais de meio centro por o hecho de que jogávamos como com três medias ao frente, uma atrás só e uma era deixe. Então, as outras duas medias ofensivas que estavam mais em bandas eram as que deixean mais e outra ia para o lateral. Então, é certo que parecia que jogara muito atrás e também pronto, eu sentia isso, foi falado e foi tranquilo porque nesse momento era o que se pedia e por mim não há nenhum tipo de problema no sentido de que eu gosto de jogar em ambas posições tanto mais ao frente como mais atrás. É certo que mais atrás tenho como mais posesión de bola, não tenho mais essa visibilidade de todo o campo que também gosto muito porque acho que é muito importante para uma média centro mas sim que é certo que obviamente por minhas características e por minha forma de jogar acho que é muito mais visível o meu jogo mais ao frente como tu dizes mais de cara baliza mais para dar último passo, não? São coisas que me caracterizam muito e que consigo ser mais creativa mas não me importa jogar um bocadinho mais atrás se tivera que escolher todo o mundo sabe toda a gente sabe eu prefiro mais ao frente mas também mesmo gosto de estar mais atrás por esse motivo de ter muito mais bola de ter mais contato com bola constantemente Os adversários preferem que a Brenda fique um bocadinho mais atrás não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Evitar o fato mesmo longe Agora já agora na linha de três qual é a especificidade de ser por exemplo central do meio o que é que é mais confortável numa linha de três o que é que ou que especificidades é que tem porque cada uma das suas posições mesmo numa linha de três tem as suas diferenças a central mais ao meio tem que jogar ali mais numa posição acho que um bocadinho mais confortável mas também numa posição de muita complexidade porque tem que dar cobertura a um lado quer ao outro tem que dar as dobras tem que saber quando é que tem que saltar acompanhar a avançada quando é que tem que baixar e manter a linha Fala muito Ana Eu gosto de falar às vezes o cansaço não me deixa mas sim acho que considero-me uma central que gosto de comunicar e gosto das minhas colegas de melhor forma possível Qual é a jogadora que em campo fala mais, 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 mais ao ponto de vocês pensarem em algum momento? Por favor Já está bom Diria eu ou a Carol ali na linha de trás para mandar uns berrozinhos para a malta ou para orientar posições ou para dar um jeito Brenda, e no Sporting? Eu falo muito em todos os lados Então É a que fala mais? Eu acho que sou muito tipo, tenho muita comunicação no campo também sim por isso mesmo porque estou todo o tempo a tentar ver todo o posicionamento de todas as colegas e tentar eu própria estar bem posicionada porque jogamos muito com o espaço também Então eu falo muito é certo mas também gente da linha defensiva como pode ser mesmo como dice Ana e que ve todo o campo e que é mais preciso também que falen porque están justo a ver tudo e eu não estou a ver tudo ou todas as que estamos ao frente poderia ser a Bruna também fala muito Somos várias por acaso falamos bastante comunicamos bastante porque também requer muito o nosso jogo isso que estar todo o trato em comunicação constante para ver quem salta para quem fecha Então acho que é preciso que todas falen Isso é uma coisa que quando eu cheguei aqui pedi sobre todo as mais novas porque era como não quero falar muito não, não tens de falar ou seja da igual tengas 15 tengas 16 tengas 30 tens de falar porque isso faz bem a equipa Então não tens medo de dizer salta pressiona ou estou aqui acho que é algo que toda jogadora de futebol precisa para ser melhor Muito bem António Carraça Boa noite Boa noite É um prazer tê-las aqui no Futebol Total connosco A minha pergunta não tem a ver com o presente porque só falamos no presente no presente no presente tem mais a ver com o futuro Peço embora vocês ainda serem duas jovens que têm ainda muito para para dar a este jogo Esta profissão é uma profissão desgaste rápida é uma profissão com uma série de especificidades e eu defendo de que a mulher é importante neste jogo e é importante haver mais árbitras mais treinadoras mais dirigentes A minha questão tem a ver com o facto vocês num futuro longo ainda porque ainda falta muito tempo querem ficar ligadas a este jogo ou não querem ficar ligadas a este jogo Ana dos seus 22 anos já pensou nisso? Não pensei ao certo do que quero mas se há alguma coisa que tenho certo é que se for ao futebol não me vejo a fazer mais nada ou seja quero ficar ligada ao futebol de uma forma ou de outra acho que acho que nós vivemos isto nós respiramos isto e sim de uma forma ou de outra quer como o que for não faço ideia do que é que vou ser sinceramente mas do que seja alguma coisa terá que ser relacionada com o desporto mas certamente com o futebol A Brenda tem um curso de comunicação para terminar não é sim Brenda? É jornalista sim mas nos entretantos vai querer terminá-lo ou vai querer ficar ligada ao futebol? Sabes que pasa? Que eu gosto de muitas coisas É verdade eu sou sincera Eu sempre gostei pronto desde muito pequena de jogar futebol e sempre quis jogar futebol até que consiga dar ou seja quando eu achei que não vai dar mas é certo que cada ano que passa acho que estou melhor físicamente então é como que não vejo esse dia espero que falte muito ainda mas é certo que é uma pessoa que gosta de experimentar de conhecer e gosto muito também por exemplo de falar falo muito como podes ver e vai por isso estudie periodismo jornalista e faltam algumas materias não sei como se diz sim cadeiras sim acho que vou querer terminar porque pronto fica feito fica feito mas sim que é certo que não gostaria só talvez trabalhar de algo assim sino também eu sou muito ligada à moda eu gosto muito da roupa e desde muito humilde então eu llevo tempo já tratar disto também e gostava de fazer uma marca de roupa e já eu já tenho pensado isto faz muito tempo e pronto isso é fixe isso é muito fixe então acho que se consigo vai ser em breve não vai ser num futuro muito lejano espero poder compaginar o futebol com isso só preciso contactos e aqui em Portugal pronto se alguém quer pois quer me ajudar estamos aqui a contar preciso saber como começar esse processo assim que estou aqui livre de escutar como é que está a Liga meu país de equipamentos tão bonitos podiam ser melhores oh pois mira isso é uma coisa que eu sempre discuto sempre desde que cheguei aqui sempre perguntei por que não tínhamos equipamento feminino que não estava a perceber ficava muito melhor nós temos ancas somos diferentes aos homens e por acaso aliás a Brenda joga sempre com a camisola dentro do calção sim agora como é mais arrapada a veces fico desconfortável um bocadinho e tiro mas não tiro del todo tiro só um bocado sim não mas é certo e por acaso este ano começamos a ter feminino equipamento e gostamos todas muito assim que mas sim e o mais bonito é qual Inês eu tenho uma curiosidade em virtude desta conversa aliás a curiosidade não era minha pensei que já tinhas uma proposta para a Brenda antes de sair e se é por isso que és sempre a última a sair do balneário com muita vantagem sobre toda a gente e sem alguém por trás que conhece bem a Brenda não sei quem mas sim não mas por acaso não é olhar muitas vezes ao espelho é mesmo gostar de ter o meu tempo de fazer as coisas com calma sou eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer as coisas em aqui e agora em saber que faço cada momento e não gosto que seja toda a presa não fico estresada porque pronto não é assim mas é como queria ter o meu tempo perdão queria ter o meu tempo minha tranquilidade não é como quando estamos no balneário só temos 30 minutos talvez para vocês é muito mas para mim não 30 minutos não é isso é uma eternidade não é porque eu gosto de fazer mobilidade tipo não é só trocar de roupa e vamos a aquecer também já ouvi dizer que muitas vezes estão no turno de acesso ao jogo e a Brenda ainda está sim isso é certo sim sim é verdade é um ritual é um ritual mesmo e não faço propósito é mesmo porque estou ali tal vez fica queda um minuto ok começo a poner as chuteiras tal agora é mais fácil porque não llevan atacadores antes levavam então si que meto chuteira vou a espelho aí sim vou tipo está tudo correto está tudo alinhado ok então salgo mas não é por mirar-me muitas veces a espelho ou por querer ser mesmo a última é mesmo porque sou assim sou tranquila Ana nós também temos uma atenção que é Francisca Nazaré é falta um minuto para sair e ela ainda anda de top sem chuteiras e aposto que ia falar a dizer qualquer coisa a cantar uma musiquinha e perdida de tudo imagina Francisca Nazaré estamos a imaginar temos uma vaga ideia é verdade muito bem vamos ao twitter também ao x vou levar continuar a levar o meu tempo até dizer logo o x em vez de dizer twitter enquanto isso peço ao Pedro Bolsas que depois de se hidratar com tranquilidade vá ali para o touch para depois nos mostrar aqui algumas imagens referentes a Benfica e Sporting vamos então olhar aqui para uma pergunta eu acho que pela camisola dá para perceber que é uma adepta do Benfica Seisa se tivesse que escolher duas defesas para começarem contigo no derby quem seria? olha vai dar já o 11 não havia má perguntas vai ser estranho porque como a Ana já deve saber mais ou menos vocês já têm uma ideia de quem vai jogar não é? portanto as duas uma ou mente bem tem que passar à frente ou entre não aqui tem que aqui as perguntas têm todas as respostas Ana veja a melhor forma de dar a volta a isto a Mariana Cabral também não já fez o trabalho de casa aliás se as treinadoras estiverem a ver nós já vamos mandá-las para casa descansar estamos mesmo a terminar esta parte é que isto é uma chatice se a Ana diz duas que já se percebeu que não vão começar está a pôr em causa a treinadora deixa a Ana Ana talvez dissesse a Carol e a Amado também já estou um bocadinho mais rotinada com elas não por não não gostar de jogar com as outras porque não é por isso nós temos uma equipa muito com muita competitividade e hoje jogo eu amanhã não jogo e está tudo bem a equipa continua com as mesmas qualidades do coletivo mas se calhar por estar mais rotinada com elas duas acho que seriam elas muito bem bem respondido vamos à pergunta para a Brenda também a Ana Filipe a Brenda como te sentes a jogar pelo Sporting? é mais fácil é mais fácil mas nós podemos perguntar a seguir Brenda quem é que espera ter o seu lado no meio campo? fazemos um acrescente não pronto jogar pelo Sporting sempre diz que é um orgulho não é gratificante porque isto é uma realidade e a gente sabe que quando cheguei ao Sporting eu não tinha passado boa época anterior foi dura para mim não só a nível profissional mas também a nível personal foi uma época complicada em que eu saí muito reforçada porque eu sempre treino para mim acho que o meu valor não depende se jogo ou não o meu valor depende do que eu demonstro e faço então eu sempre tentava dar o melhor para estar preparada se em algum momento tinha de sair dar o melhor onde eu fosse e ainda não ter jogado muito nessa última época o Sporting apostou muito por mim sabiam o meu valor sabiam as minhas características elas procuravam elas procuravam uma jogadora desse estilo e é o que a mim me fez vir aqui saber que eles contavam comigo e não contavam só o primeiro efeito de pronto gostamos de ti és boa jogadora e queremos que estés aqui não era mesmo encaixas com o nosso estilo de jogo e isso gostei muito e para mim foi como volver a desfrutar de lo que fazia muito tempo que não fazia o que fazia e que não desfrutava que bom sim então acho que isso é algo que toda a gente precisa desfrutar muito bem vamos então ao Pedro Boços o nosso Pedro que tem ali umas imagens sobretudo da Supertaça que foi o governo das duas equipas o que me propuseram foi olhar para a Supertaça e falar um bocadinho daquilo que foi a Supertaça que foi um jogo extremamente equilibrado eu trouxe alguns dados que foram retirados do Icecout no jogo jogado ou seja sete anos das bolas paradas pareceu-me que o Benfica esteve um bocadinho por cima na maioria do tempo e alguns dados que eu trago acabam por o revelar se vocês não comprovarem com alguma coisa digam logo eu também já vou dar moral ao Sporting tenho que esperar até ao fim que eu também já vou dar moral ao Sporting ou seja na posse de bola o Benfica acabou por ter 55% contra 45% equilíbrio mas uma ligeira superioridade do Benfica o Benfica teve 95% 95 posses de bola que conseguiu chegar ao meio campo ofensivo dessas 95% 24% ainda conseguiu chegar à área adversária no caso do Sporting foram 73% e só 16% é que chegaram à área adversária os remates foi muito similar com uma particularidade o Benfica fez 20% o Sporting fez 18% só que o Sporting fez mais remates à baliza fez 7% no alvo e o Benfica só 6% e uma particularidade independentemente de no jogo jogado nesta questão do ter a bola e assumir o jogo o Benfica esteve um pouco por cima nos golos esperados que é uma métrica do iScout que pega nas probabilidades de haver golo de cada uma das oportunidades era esperado que o Sporting tivesse feito quase 3 golos nesta partida e o Benfica ficou abaixo desse dado outra particularidade que eu fui à procura de perceber foi o número de vezes que a Brenda e a Cláudia Neto receberam a bola no lado do Sporting e a Kika no lado do Benfica porque estas 3 jogadoras porque são por assim dizer as jogadoras que mais assumem a bola ou que mais capacidade técnica e decisões têm para levar o jogo para a frente e a verdade é que a Kika recebeu sozinha mais vezes a bola do que a Cláudia e a Brenda em conjunto não é ao caso que a Brenda retirava a Kika se fosse ou seja o Benfica conseguiu ligar mais vezes o jogo com a Kika do que o Sporting fez com aquelas não vou dizer que são as duas melhores mas as duas que fazem muita diferença na gestão da bola e peço então ao Pedro para colocar aqui as imagens e começamos com as oportunidades do Sporting e por isso é que eu há pouco falei do jogo jogado e depois as bolas paradas o Sporting teve vários lances de muito perigo na bola parada e eu começo então este é logo uma deixa eu ver se isto anda já está a andar é uma das principais oportunidades também porque o Sporting coloca muita gente na grande área são sete jogadoras à procura do golo há aqui uma série de carambolas algum azar e depois a própria Cláudia Neto poderia ter tido um bocadinho mais de sorte neste lance esta bola parada o Benfica acaba por resolver mais do que o perigo vem da bola parada vem também de individualidade e é isso que eu queria destacar nomeadamente a Brenda que recebe aqui a bola e depois num lance individual num recorte individual acaba por criar uma grande jogada e permitiu uma grande defesa à guarda-redes do Benfica e dizia eu na bola parada o Sporting esteve muito perigoso o golo do empate nesta supertaça acaba por vir também no seguimento de uma bola parada os próximos lances são os do Benfica aqui em ataque organizado num jogo e tu estás a ver a Kika logo a receber a bola a Kika esteve muito em jogo nesta partida o ataque organizado do Benfica a sair deste trás à procura de chegar à frente com um jogo apoiado e depois a procura do movimento na profundidade e a chegada à frente que depois acaba por não ser transformada em golo não só em ataque organizado como vimos há pouco mas também no momento de transição ou seja o momento de transição é quando recuperas a bola que é isso que vai acontecer a Kika recupera a bola e depois muito rápida a chegar à frente e ao lance também trago o recorte individual Ana a Kika sim trago o recorte individual também da Kika que acabou por ser decisivo neste jogo vocês quais é que acham que são naturalmente que cada equipa tem as suas características quais é que vocês acham que são de um lado e de outro as maiores virtudes que vocês podem apresentar para vencer um jogo diante de uma das principais rivais as maiores virtudes como já disse há bocado acho que nós somos uma equipa que gosta muito de ter a bola e que às vezes também somos muito verticais acho que somos uma equipa muito forte no que é a transição como foi visto agora temos vindo a melhorar bastante nas bolas paradas quer defensivas como ofensivas e acho que isso são pontos que esperemos que estejamos muito bem agora neste neste domingo Brenda acho que nós também somos um equipe que melhoramos muito nas bolas paradas em comparación ao ano passado e isso é muito importante porque ao final é mesmo isso às vezes as bolas paradas dan pontos e em quanto a equipa é mais ou menos igual não somos uma equipa que como Aden Esporting gostamos de ter a bolas de ter os tempos do jogo de ser nós que nós temos o time do partido mas também sabemos que elas nessa transição são muito fortes é uma das pontas mais fortes que tem elas mas não era como antes eu disse uma das coisas que talvez nos faltava e que este ano melhoramos muito e acho que também pode ser um dos nossos então acho que dia de hoje somos equipas muito parecidas nesse sentido Muito bem Luís Martins uma perguntinha depois temos que nos despedir da Brenda e da Ana para iremos descansar Tinha aqui uma que não tem a ver com o jogo para a Ana que esta semana o Roger Schmidt do Benfica disse que os jovens da formação do Benfica não querem sair do Benfica quando chegam à equipa principal eu sei que ele estava a falar do João Neves do António Silva de outros jogadores que estão na equipa principal do Benfica mas para alguém que joga na equipa principal do Benfica na equipa feminina com tantos jovens que já apesar do projeto ser recente que são da formação do Benfica chegam à equipa principal qual é o vosso sentimento na equipa feminina? É de querer ficar no Benfica e fazer com que o Benfica vá avançando na Liga dos Campeões seja mais competitivo na Europa ou se vocês no lado individual se tiverem a oportunidade como outras jogadoras têm de jogar outra liga de o ir experimentar e depois voltar ao Benfica se quiserem ou ao Sporting porque há esse caso de trocas qual é o vosso projeto de carreira se é que já pensaram nesse aspecto? Sim, acho que tem um bocadinho dos dois acho que em Portugal e eu falo acho que vou dar um bocadinho a minha opinião pessoal acho que em Portugal o Benfica é o clube que dá melhores condições não desfazendo dos outros clubes nem do Sporting nem do Braga nem etc mas acho que neste momento o Benfica é o clube que tem acho que tem um bocadinho mais de investimento e acho que tem um bocadinho mais de condições para crescer e acho que não é à toa que estamos na Liga dos Campeões e a representar Portugal na Liga dos Campeões e que esperemos que para o ano podamos ser nós ou o Sporting ou o Braga o que seja mas acho que neste momento o Benfica é o clube que está com o melhor investimento e acho que um bocadinho de melhor projeto mas lá está os outros clubes de aparecer alguma coisa lá fora sim e não só acho que os outros clubes também estão a apostar cada vez mais e mesmo o Sporting está a desenvolver um projeto um bocadinho mais ambicioso e é isso que nós queremos afinal de contas em prol do futebol feminino é esse investimento que falta e não só o Benfica mas eu acho que o facto do Benfica estar a apostar muito e rápido faz com que os outros como não querem ficar para trás que tenham que investir um bocadinho mais e fazer com que isto que nós estamos a tentar fazer aqui dentro em Portugal cresça mas claro como jogadora ambiciosa eu pessoalmente tenho a intenção de também poder experimentar outras ligas lá está porque a nossa liga ainda está em crescimento mas claro que sim o Benfica neste momento dá-me todas as condições do mundo e se sair eventualmente num futuro acho que vejo sempre o futuro o Benfica como uma casa que eu possa voltar muito bem não sei sim, claro o que acontece pronto acho que como digo sou uma pessoa que gosta muito de inovar e de conhecer aqui estou muito bem agora gosto de Portugal não sei o que acontecerá mas sim que é certo que eu convido sempre como diz Ana a que as pessoas que nunca tinham saído de casa ou de sua liga que experimente que experimente em outras porque no final não sei o que tem ou o que falta até que não vai para outra liga e consigues ver e experimentar e conhecer outras pessoas outros clubes outras pronto outro tipo de pensar também e sempre invito a toda pessoa que 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 consiga ir fora equipas bons que saia que saia tipo porque é necessário para crescer e para madurar e formar-se como jogadora depois se querem voltar tenho certeza que aqui podem voltar Ana e Brenda tenho pena de me despedir já de vocês porque de facto começamos um pouco mais tarde e teríamos aqui muita conversa vocês são conversadoras também como nós e portanto aqui não faltaria tema de conversa mas acho que o essencial fica dito e mais do que isso há aqui uma projeção e uma promoção do jogo deste domingo a partir das duas e meia Benfica e Sporting vão jogar mais uma jornada da Liga PP obrigada às duas boa sorte às duas entendam-se depois dentro de campo nós cá estaremos para ver obrigada ao Sporting e ao Benfica por termos aqui estas duas jogadoras e um pedido desculpas às treinadoras mas elas já vão descansar obrigada e fazemos um curto intervalo já voltamos para os golos da Taça de Portugal até já para os golos para os golos para os golos para os golos Obrigado.